Nós estamos no centro de Macapá, onde está acontecendo uma exposição muito interessante, com o título Ficar Sem Arte Sufoca. Vou conversar com a artista responsável por essa exposição, que é a Cris Guedes. Cris, o que a gente vai encontrar por aqui e esse tema, né? Por que esse tema? Ok. Primeiramente, quero agradecer, né? Vai ser um evento totalmente diferenciado, onde a gente tem vários estilos de arte, tanto feito em espátulas, como feito também em canetas, né? Tem frases, tem todos os gostos, tem personagens de filme, tem frases, tem desenhos abstratos. E, além disso, ainda tem um QR Code, onde a pessoa vai ver uma historinha, eu contando do quadro. Se ela apontar o celular, vai ver também algumas narrações. Tem algumas que tem poemas, que eu fiz também. E ela vai ver um pouquinho de tudo isso, não tem como não gostar. Pois é, tem um diferencial muito legal, muito interessante nas tuas artes. Elas possuem esse QR Code. Explica mais detalhado pra gente como é que ele funciona. Ok. A ideia da exposição é ser acessível. Então, até aquelas pessoas que têm dificuldade de visão, elas vão poder o quê? Ouvir e tocar na obra, porque ela é toda em alto relevo. Ela também tem a ideia de sustentabilidade, porque todo o material utilizado nas obras foram doados pra uma empresa de reciclagem. E também a questão da generosidade, porque tudo que for vendido hoje, uma página vai ser arrecadada pro meu projeto de idosos, aonde também ensino arte pra terceira idade. Pois é, tem teus cursos também, né? Cursos pra idosos, pra criança. Fala um pouquinho desse teu trabalho, que também é muito importante. Ok. Agora, num período de maio, a gente vai estar abrindo uma turma macapá de criança, e a gente também vai ter um encontro dos idosos, tá? Eu também tô me preparando pra uma viagem, que eu passei numa bolsa de estudos e vou ficar três meses fora. Então, tá tudo correndo, voltado pra essa viagem. O pessoal que vem por aqui conhecer, fala pra gente o endereço aqui e o que que vão encontrar, né? Como é que vai ser essa visita, porque vai além do que os olhos podem ver, né? Sim. É justamente como o ar é importante pra gente, ficar sem arte também se foca, né? Como a necessidade do ar. Então, a pessoa vindo aqui, ela vai encontrar o quê? Música ao vivo, vai ter um coffee breakzinho servido, vai ter algumas empresas que vão estar dando voces aqui, como brinde. Eu vou estar sorteando uma parede, uma pintura em parede ou um quadro pra quem visitar o evento, tá? E, além de tudo, a pessoa vai ter essa experiência, né? Diferente sobre a arte. E quem quiser saber mais informações, acompanhar o teu trabalho, como é que faz? É só entrar no meu Instagram, que é Cris com dois Is e Guedes com dois Es, né? E vai acontecer no Amazon Co-Work a partir das 5 horas. E vocês podem entrar no meu Instagram, que vai estar todas as informações lá. Muito bem, parabéns. É isso. Você tá convidado. São essas as informações. Eu volto aí no estúdio. Música Música